DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o Maestro da Saudade, e é segunda-feira da Rebelde, o Silvio! Ainda somos jovens, sei, o tempo passará, vais ver, com ele nosso amor aumentará, a vida sorrirá então, os sonhos, realidade são, se temos um amor no coração. Baby, faz bem, trazendo o coração um bem, trazendo o coração um bem. Ainda somos jovens, sei, o tempo passará, vais ver, com ele nosso amor aumentará. Rebelde! Tocando! A vida sorrirá então, os sonhos, realidade são, se temos um amor no coração. Baby, faz bem, trazendo o coração um bem. Trazer no coração um segundo da Kombi da Saudade. O Maestro da Saudade, uma saudade, uma saudade. Só, só por amor eu vivo assim. Oi! Só por alguém que não gosta de mim. Mas não faz mal Ela é um dia de ver Como é grande este meu amor Ia te ver Me pedir pra voltar E vindar com esta minha dor Mas se ela não voltar pra mim Eu vou chorar até o fim Mas cantando assim Só por amor Eu vivo assim Só por alguém Que não gosta de mim Eu vou chorar até o fim Mas se ela não voltar pra mim Eu vou chorar até Saudade da Kombi Alô Tigrão Mas cantando assim Um maestro Uma saudade Uma saudade Já começando a nossa segunda-feira aqui da Kombi Simo da Kombi Rebelde do Pequeno Gostou Ô caro Oi Sem o teu amor Tudo é da tristeza Tudo é um horror B.J. Rebelde Teus olhos Sempre a cintilar São duas estrelas Sempre a me guiar É cabeça de labirinto Eu não sei viver Eu não sei viver Sem teu carinho Não me deixe amor Sou ave sem ninho Sem o teu calor Este imenso amor Não tem mais fim Pode, por favor Oh caro Tem pena de mim Oh caro Sem o teu amor Tudo é da tristeza Tudo enfim É um horror Teus olhos, caro Sempre a cintilar São duas estrelas Sempre a me guiar Eu não sei viver Sem teu carinho Não me deixe amor Sou ave sem ninho Bora, Mãezona Sem o teu calor Alô, Luísa Este imenso amor Não tem mais fim Já, já tem o Maranhão Pode, por favor Bora, Maranhão Vai tocar comigo hoje Tem pena de mim Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho Que você me escreveu Um maestro Uma saudade Uma saudade Era um bilhetinho Dois a zero Por um, Raimundo Que dizia Empatou 2x2 É que esse Leão É que esse Leão Vou te contar Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho Que você me escreveu Ela tava 2x0 pro Leão Era um bilhetinho Era um bilhetinho apaixonado Que dizia estar gamado Só por mim e por mais ninguém Quase que chorei Só em pensar É verdade, Marjona Eu Pois meu coração Marjona que atravessou a cidade Ela disse Não, não vou na Imperial Vou na Kombi hoje Obrigado, Marjona Já tamo gravando o 7 da Kombi Pois meu coração Na segunda-feira Também é seu E de mais ninguém O maestro Uma saudade Uma saudade Pega, moleque Aniversário da separação Escuta aí Hoje é o aniversário Da separação Parabéns Hoje completa Um ano Que você disse adeus Tem que ter bolo, né, moleque? Tem que ter bolo Eu que pensei Não viver sem Jefferson Lima Vai votar nele? Hoje vivo sorrindo Não vivo mentindo Como você fez E aí? Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa não Não me interessa 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 saber se você ainda pensa em mim Não me interessa nem Não me interessa Não me interessa Não me interessa saber se você ainda pensa em mim Não me interessa Não me interessa Não me interessa De repente, ele fez igual o rebelde quando ele tomou um lido de açaí, ele cochilou. Pega o leão, cochilou, levou dois. Quase ele leva a virada. Mas sei que a seu lado eu não vou ser feliz. Bora, meu irmão, vem pra Kombi! Toda a verdade foi de... E aí, Murilo? Não me importa o que você... Murilo da Timbó, meu irmão. Já deixei tudo de lado e o nosso passado eu matei de uma vez. Meu amigo Murilo. E até debaixo d'água toquei o aniversário dele. Nem de graça, quero você. Procure o que eu sigo sozinho e digo... E aí, Madonna? Você foi na minha vida o que eu sempre quis. Mas sei... Pega, Madonna, quer tá me beijar agora? Seu lado eu não vou ser feliz. Calma, Madonna, calma. Quem? Os homens? Olha, tá vendo só? Foi tu que falou pra aquele cara naquele dia. Falou que ele era pequeno gostoso. Foi na minha vida o que eu sempre quis. Foi tu que falou que o brinquedinho dele era pequeno. Você foi na minha vida o que eu sempre quis. Foi na minha vida o que eu sempre quis. Mas sei que a seu lado eu não vou ser feliz. Não conto de fadas, um carpinteiro. Sozinho, sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mais linda da terra. Estou brocado. E nada era pra ela. Fazer o café, acabaram com a garrafa. Mas um dia ela passou sem nada a saber. Já pra semana, eu vou comprar um pacote de café. Mancheila. Vem trazer um café pra gente. Você é um café inteiro e você é princesa. Ah, que leite, mano. Você é um café inteiro e você é princesa. É só mancadinha aqui com leitinho, né? Todo carinho comigo casaria. Eu vou comprar um café inteiro e você é princesa. Com leitinho casaria. O que acontece em Las Vegas fica lá em Las Vegas. E com todo carinho. Vai casar, né, Labirinto? Com leitinho casaria. Um maestro, uma saudade, uma saudade, uma saudade. E aí, Labirinto? Brincadeira. Brincadeiras de amor de criança, era assim que você batizava. A paixão que eu sentia em menina. O amor que você desprezava. E o João. Eu dizia, João, João, tome conta do meu coração. Você quer saber o nome do DJ, meu amor? Quem me olhava e me olhava e me olhava e me olhava. E eu dizia, João, João. Do pequeno gostoso. Eu dizia, João, João. A menina cresceu, mas você, orgulhoso, passa a vida um dia. E se acaso encontrasse na rua, nem esmola de olhar, você sentia. Mesmo assim eu partia, sorrido, e em meus sonhos de louça dizia. Eu dizia, João, João, tome conta do meu coração. Nem me olhava, nem me grava. E eu dizia, João, João. É, João. Eu dizia, João, João, tome conta do meu coração. Já, já tem o Maranhão. Consegui me esquecer de você. Parou, tarou, João, quem me levou. No entanto, por mim. Mas onde vai, Maranhão? Vem ver esse amor que passou. Acontece que amor de criança é brinquedo e o brinquedo quebrou. Eu dizia, João, João, tome conta do meu coração. Mas agora, vai embora, eu iria. Segunda da Colômbia, meu irmão. Pois agora, João, João, tem um mundo no meu coração. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Regra do som, Rebelde. Oi! Boa noite, meu irmão. Tudo bem. O homem que deixou de ser atual pra ser amante. Joga aí, gente, liga nessa mão. Sei que não será tão fácil poder afastar-te do meu coração. É, já aconteceu, né, Ju, contigo. Porque foi entre teus braços que deixei minha alma e minha... Deixou de ser atual pra ser amante. Sinto que chegou a hora, vou partir agora, sem olhar pra trás. Vou levar por toda a vida a história perdida no triste final. Ô, Patinho! Vou levar por toda a vida a história perdida no triste final. A mulher que deixou aquele grande amor, aí sempre bateu aquela saudade, né? Aí ela vai lá e dá-lhe aquela briniscada de leve, né? Isso acontece. Vai lá, Maranhão. Só porque sou teu amante tenho que ocultar-me pelo teu temor. E aí, Maranhão? O teu tempo é dividido em ficar comigo e com outro amor. Sei que não vou suportar. Pois descobri que te quero. Esquecer eu sei que é preciso. Amor é por isso que te digo adeus. Sei que não será tão fácil poder afastar-te do meu coração. Porque foi entre teus braços que deixei minha alma e minha ilusão. Sinto que chegou a hora. Vou partir agora sem olhar pra trás. Vou levar por toda a vida a história perdida no triste final. Vou levar por toda a vida a história perdida no triste final. Mas que Deus lhe dê sua cura. Você vai estar bem com a gente sexta-feira. E você vem trazer meu azeite com charque. Vou até orar. Vem cá, minha filha. Vou até orar pra você vir cá. Vem cá, esse grão, que a minha oração é forte, esse grão. Minha amiga Madonna. Eu não vou nem te falar nada, Madonna. Meu bem, você não me entende. Vê se compreende o meu jeito de ser. Esse aqui é o casamenteiro. É o famoso enrolão, meu irmão. Vejo em seus olhos o céu. Fala que vai casar e não casa. Muitas estrelas a brilhar. Vejo a lua a beijar o sol. Muitas estrelas no mar. Meu bem, meu amor. Vem nos meus braços sonhar. Alô, Justrela. Meu bem, por... E o cara de jipe na área, rapaz. Vamos de pressa a casa. Alô, jipe. É, o jipe do cochilou, meu irmão. É, o jipe cochilou. Levou só dois, só. Meu bem. Quase lhe leva mais um. Me entende. Vê se compreende. O meu jeito de ser. Minha amiga Valéria. Eu quero. Dá até a refeição, vai. Fique sabendo. Estou quase. Não, o meu negócio é contigo, não é com ele, não. De amor por você. Falou que tu vinha trazer uma refeição. Cadê? Vejo em seus olhos o céu azul. Muitas estrelas a brilhar. Todos vocês voltaram da Edipotoca. A lua, beijar o sol. Tantos peixinhos no mar. Meu bem, meu amor. Vem nos meus braços sonhar. Meu bem, por favor. Alô, Silvinho. Vamos depressa a casa. Silvinho. O maluquinho. Meu amor. O maluquinho pediu pro teu irmão fazer o mesmo corte do teu. Minha vida. Olha o que ele fez na cabeça do maluquinho. Eu te amo. Você é pro cara que tá precisando de uma secretária. Te liga aí. Precisa-se de uma secretária. É mesmo, é? Estão todas desempregadas aqui, maluquinha. E que faça serão. Mas aí, elas fazem hora extra? Que seja. Boazinha. Não faz hora extra? É, que então tá foda. Que saiba resolver. Resolver. Os problemas do patrão. Paga-se bem. Ordenado dobrado. Dobrado, Jô. Pra que ela entenda. A vida de um homem casado. Paga-se bem. Eu não vou me extorquir, meu irmão. Ordenado dobrado. Pra que ela entenda. A vida de um homem casado. A glória de Deus, você vai estar bem. Vai enxergar tão bem. Telefonar. Que você vai me olhar de longe. Vai dizer assim mesmo. Rebelde. Procurar. Tá aqui teu azeigo charque. Saio pra reunião. O patrão não está. Não sei quando vai voltar. O patrão não está. Dizem rebelde. Se a mulher telefona. O patrão não está. Se vier me procurar. O patrão não está. Saio pra reunião. O patrão não está. Não sei quando vai voltar. O patrão não está. O patrão não está. E aí, Ju? Precisa-se de uma secretária. De boa aparência. Minha amiga Luísa. Minha amiga Manzoni. O cabeça de labirinto. Boazinha e educada. E aí, labirinto. Que saiba resolver. Os problemas do patrão. Paga-se bem. E labirinto, isso já é normal. Já o time paraense. Dá mole no final. Para que ela entenda. A vida de um homem casado. Paga-se bem. Ordenado dobrado. Para que ela entenda. A vida de um homem casado. A vida de um homem casado. Se a mulher telefonar. A Ju não está. Se vier me procurar. A Ju não está. Saiu pra... A Ju e a Ju. O patrão não está. Nenhuma das duas não está. O patrão não está. Olha a segunda-feira da Cumbi. Daqui a pouquinho eu vou invadir o Carabal. Lá na Viajou. Gostou de terra na boca. E um canto no coração. Chegou a grande cidade. Para a Pátia. Natália do interior. Ela trazia uma carta. Uma recomendação. Silvinho. Para um senhor muito rico. Cadê o nosso oçaí, Silvinho? Queria ser seu patrão. Não acredito. Chegar na rodoviária. Minha amiga Madonna. Natália não acredita. Maior sucesso aqui na Cumbi, né, Madonna? Ela teve tanto medo. Pensou em voltar para o sertão. Num carro muito luxuoso. Para esperar deste senhor. Natália teve coragem. Quem na cidade ficou. Natália, menina, moça. Menina, moça. Do interior. Natália teve coragem. E um grande sonho no coração. Natália, menina, moça. Menina, moça. Do interior. Natália teve coragem. Natália teve coragem. E um grande sonho no coração. Segura. Foram passando alguns dias. Foram passando alguns dias. E Natália percebeu. Um desejo muito estranho. Nos olhos do seu patrão. Olha, menina, não aperta muito o rapaz aí, tá? Foi um presente. Acabou de tomar um litro de açaí. Não agradeceu. Não quis trocar seus carinhos. Olha, já tá sabendo que o Silvinho nem tomou açaí e deixou pra mim hoje, tá? Obrigado, Silvinho. Ela escreveu para casa, pedindo para voltar, mas seus pais lhe responderam que era preciso ficar. Natália chorou de pena, Natália queria voltar, mas ela aceitou o vestido, porque... Alô, Valéria, refeições! Natália, menina, moça, menina, moça, do interior. Natália teve coragem. E um grande sonho no coração. Natália, menina, moça, menina, moça, do interior. Natália teve coragem. E um grande sonho no coração. Natália, menina, moça, 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 men E me diz tanta bobagem que me faz querer voltar pra rua outra vez As crianças vêm correndo e abraçam e beijam minha mão E não sabem que no meio disso tudo para mim é a compensação Mas ela não entende e me agride com palavras outra vez Depois grita novamente e pra nós tudo não passou de um erro Cuidado as crianças estão olhando Cuidado as crianças estão olhando Cuidado as crianças estão olhando e eles não devem saber Tio Rebelde! Tio Rebelde! De repente ela se volta e chorando pede pra lhe perdoar Tio Rebelde! E por esse amor voraz que me devora Você é minha filhota! Eu deixo dominar A Andreia tinha sete anos na época Hoje já tem Deve ter uns dezesseis, dezesseis E o Rebelde! Cuidado as crianças estão olhando 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 Eu odeio a minha mulher Não entendo a minha mulher Mas eu gosto da minha mulher Meu Deus Não entendo a minha mulher Não entendo a minha mulher Mas eu amo a minha mulher DJ Rebel Tocando Na Mural Olha o que ela fez Meu grande amor me abandonou Como vou viver a vida Sem saber onde ela anda O Paulo e a Tia Regina Querida Helena Esse maluquinho é muito fujiqueiro Estraga a surpresa Mas quebrasse a tua jura Mas mesmo assim te amo Esse maluquinho tem que dar um pouco de expectativa Te adoro com pureza E não quebro a minha jura Para Maranhão Mas mesmo assim te amo Te amo, te amo Te amo com terrível Adoro o tio pureza E não quebro a minha jura Ela falou e vinha e trouxe Só meio Tá bom, tá bom, vou aceitar É de coração Vou aceitar É um e Trouxe mais um, agradeço Querida Helena Querida Helena Juraste com terrível Obrigado, Regina E Deus lhe pague, Regina Mas mesmo assim te amo Mas mesmo assim te amo Te amo com terrível Te adoro com pureza E não quebro a minha jura Mas mesmo assim te amo A maloca do tio pureza E não quebro a minha jura É de pureza Helena, Helena, Helena Meu grande amor O açúcar tu põe no teu café Helena, Helena Querida Eu queria te ver Pra sentir o sabor Dos teus beijos Matar meu desejo E deixar de sofrer Pra sentir o sabor Dos teus beijos Matar meu desejo E deixar de sofrer Uma, uma, uma Uma, uma Uma saudade Uma, uma saudade Uma, uma, uma E logo na vasilha, torta Vem, Viana Esqueceu que um dia E agora estou só Mas já sei muito bem Quem tu és Alô, Madonna Leviana Tudo tem o seu dia E o seu vai chegar Você vai se danar Como eu me danei Por você Será que não se apanha Ser tão leviana Será que não se apanha Ser tão leviana Ser tão leviana Leviana Você é leviana Você é leviana Sempre será leviana Sou um povo a mais Entre tantos que há por aí Será que não se apanha Será que não se apanha Ser tão leviana Será que não se apanha Ser tão leviana Será que não se apanha Ser tão leviana Será que não se apanha Será que não se apanha Ser tão leviana Será que não se apanha Ele toca e te encanta DJ Rebelde O maestro da saudade E de repente na rua Eu vejo passando por mim Um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim E no olhar tinha um brilho tão forte que eu Nunca vi E quando alguém perguntou Seu nome ele não respondeu Só disse que tinha voltado em nome do amor De calor E começou a chorar Ao ver o menino passar Zombando e dizendo que o santo morava num bar Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar Daquele homem que andava sozinho sem lei e sem lar E o seu corpo coberto por vestes que o tempo gastou Fazia a gente pensar que pra ele o tempo parou E quando alguém perguntou Seu nome ele não respondeu Só disse que tinha voltado em nome do amor Que calor E começou a chorar Ao ver o menino passar Zombando e dizendo que o santo morava num bar Um pedido de vez Um pedido de vez Um sorriso outra vez Para não chorar O maestro da saudade Uma voz tão segura Uma lágrima pura Vão se misturar Um pedido de vez Um sorriso outra vez Para não chorar DJ Rebelde Uma voz tão segura Uma lágrima pura Vão se misturar Olha o barulho da Kombi O meu pranto vai ceder Já não posso mais conter Já já tem um silvio pra comandar Toca junto comigo aqui Eu tenho que chorar Bora Ju E esta saudade no meu peito Bora Ju Não vou suportar Vou pedir ao grande homem Parece dupla sertanejo Jô e Ju Pra fazer você voltar Ju e Ju A distância não é nada E o pior é O pior é Esperar Um pedido de vez Um sorriso outra vez Para não chorar